Boa tarde, estou aqui fazendo uma blusinha, vou ver se consigo levar essa, como é, cabeceira lá para cima, vamos ver se eu tenho coragem para levar, estou terminando essa blusinha vou fazer uma regata, os pontinhos bem fechadinhos para me usar com laser, fazer uma regatinha o fio, a blusinha da Vanessa Moutoura que ela postou, me apaixonei, falei, vou ficar linda com um laser, chegando agora no frio, a gente não vai deixar de usar crochê, estou fazendo uma regatinha para colocar por baixo, estou fazendo essa azul, estou fazendo uma preta, estou esperando a linha branca chegar, provavelmente vou fazer uma branca, vamos ver, ai ai, vamos lá, minha vida diária. Gente, nossa... Vou fazer agora o vídeo da boneca, fazer o pai, vou fazer o vestido da boneca agora. Vamos lá mesmo, já tomei meu café, o dia vai ser tranquilo hoje, vamos alisar aqui. Ah, e ontem eu ia tirar essa cabeceira daqui, ia lavar lá pra cima, mas não passou na escada. Então lá pro meu quarto eu vou ter que ir comprar aquelas que estão lá na parede, né? Ainda dá pra ser essa cabeceira que já tá pronta assim, não passa nada. Então ela vai lá pra casa da minha filha, essa cabeceira. Tentei, mas não consegui, né? Então não adianta. E não vou ir só pela janela do quarto, porque aí ia ter que tirar o negócio lá da grade de proteção. Não vale a pena. E tem a carro ali também. É mudar pra gente com paciência, separar aqui as linhas pra trabalhar. Vou colocar um negócio pra segurar aqui. Na minha última carreira, vou almoçar, estou com um momento de fome. Ai, ai. Acho que já tá ficando tão bonitinho. Vou fazer agora depois, depois que eu comer, né? Aí eu faço os gabardinhos, o vestidinho. Vou colocar. Vou acompanhar aqui. Boa noite. Gente, eu terminei. Tá fechidinho. Complicado de fazer. Cheio de bagardinho. Mas a gente terminou. Ficou muito linda. Ficou muito linda. Ficou muito linda. Eu vou editar o vídeo e depois eu vou postar. Tá bom? Ficou muito linda. Ai, ficou linda. Ai, eu só esqueci de fazer uma maquiagem nesse rostinho fofis. Mas ela ficou muito fofa. Cheio de vestidinho agora. Tô de vestido. Fiz uma tracinha aqui em cima. Eu gosto de tá aqui com uma coladinha aqui na cabeleta. Ficou muito linda. Um pouquinho. Ai, a outra, a outra tá aqui ó. Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.